Banda Top 7 Eu sei entender nada, mandei ela entrar Sentei e esperei, ela termina de falar Preciso que você faça um grande favor pra mim Que ligue pra ele, não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu Pede outra chance, diz que se arrependeu Põe no viva voz, deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é a sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Negando que sente minha falta É que me bateu saudade, eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente retar? Meu coração gelou por uns minutos mais tensos Que eu já vivi menos de segundos E o mundo dela caiu Quando ele disse assim pra mim Oi, que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar Seria a melhor coisa da vida Com você voltar Com você voltar Eu sei entender nada Manda top 7 E ela termina de falar Ela termina de falar Preciso que você faça um grande favor pra mim Que ligue pra ele, não pergunte de mim Fala que você ainda não esqueceu É de outra chance diz que se arrependeu Põe no viva voz, deixa eu escutar Preciso ver a resposta dele antes de me casar Antes de me casar Alô, aqui quem fala é sua ex Tô te ligando pra saber se você me esqueceu Ou se está mentindo pra si mesmo Negando que sente minha falta É que me bateu saudade, eu preciso perguntar Será que ainda tem chance da gente retar? Meu coração gelou por uns minutos mais tensos Que eu já vivi menos de segundos E o mundo dela caiu Quando ele disse assim pra mim Oi, que surpresa você me ligar Você sabe que eu nunca deixei de te amar Seria a melhor coisa da vida Com você voltar Com você voltar Voltar Música